Se você quer transformar o seu negócio ainda esse ano, esse vídeo é fundamental pra você. Vou te mostrar três métodos poderosos pra você gerar mais leads e mais vendas. Detalhe, se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar aqui três ferramentas de inteligência artificial que você combina com demanda infinita e você vai criar uma explosão de receita dentro do seu negócio. Então, comenta aqui agora e aproveita e já compartilha com três amigos. Você pode reclamar do que você quiser. Pode reclamar da economia, do concorrente, do teu vendedor, mas se você não gerar lead, nada acontece. O lead, ele é como se fosse o combustível. É tipo você ter um carro e falar, poxa, meu carro não tá andando, mas a gente olha pro tanque e não tem combustível. Sem combustível, o carro não movimenta. A tua empresa sem leads, ela não consegue vender. Você pode gerar leads via prospecção outbound, via tráfego pago, via produção de conteúdo, via social media. Não importa o canal, mas você tem que entender o seguinte, na maior parte das vezes, o maior gargalo que existe dentro de uma operação comercial é menos oportunidade do que o time precisa pra conseguir bater suas metas. Só tem três formas de você aumentar vendas. Ou você traz mais pessoas interessadas em te conhecer, ou você converte mais pessoas, ou você cobra mais caro. Na maior parte das vezes, eu preciso mexer nesses três pontos pra conseguir alavancar receita. Agora, é aquilo. Muitas empresas acham que tem um problema de vendas. Eu discordo. Pensa comigo. Se você parar na frente de alguém que tem um problema que você resolve, que tem dinheiro pra pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço, e que tem capacidade de tomar a decisão, qual que é a dificuldade de fechar uma venda? Agora, você tá falando com alguém que não tem dinheiro, que não tem problema, que não tem prioridade, que nem tem poder, qual é a chance de isso virar uma venda? A maior parte das empresas erra na hora de gerar oportunidades qualificadas. Se você investir o tempo necessário pra gerar bons leads, você nem precisa de um time de estrelas pra conseguir alavancar o teu faturamento. Agora, quanto pior é o lead que você gera, mais talentoso vai precisar ser o seu vendedor. Quando uma empresa tem uma estratégia de marketing errada, ela investe cada vez mais em mídia paga, ela traz leads cada vez menos qualificados, aí fica naquela guerra entre marketing e vendas, marketing reclama de vendas, vendas reclama de marketing, e no final, ninguém bate meta. E você que é o dono da empresa é o que paga a conta, porque você gasta cada vez mais pra vender cada vez menos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, o que é um lead qualificado? Pra que isso funcione, você precisa, primeiro de tudo, definir quem é teu perfil de cliente ideal. Tem vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, vou deixar um link aqui embaixo pra você assistir um vídeo sobre como definir o perfil do cliente ideal, mas tem que definir os atributos de quem te compra e quais são as características das empresas que tomam decisão em contratar um produto ou um serviço como o seu. Uma vez que eu defini claramente quem é meu cliente, agora eu preciso criar perguntas de qualificação. E essas perguntas me permitem tomar uma decisão, se na minha frente tem um lead qualificado ou não. Precisa ser simples e binário. Estou falando como uma oportunidade ou não estou falando como uma oportunidade? A falta dessa informação ferra teu time de vendas, ferra o teu marketing, ferra o teu orçamento, ferra o teu custo de aquisição e ferra o crescimento da tua empresa. Enquanto você não tiver claro, escrito num papel, quem são os clientes qualificados do seu negócio, não adianta. Tiago, não sei como fazer isso. Vou te deixar uma dica muito importante. Aqui na Growth a gente criou uma ferramenta chamada Kanban Prospect. Eu ensino ela dentro do Demando Infinito, mas eu vou deixar um link pra você fazer download do template. Inclusive, eu tenho uma imersão que em 3 dias eu monto todos esses processos contigo e ainda te entrego um plano de 90 dias pra você revolucionar a sua empresa. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link do Kanban fixado no primeiro comentário e o link da imersão na descrição desse episódio. Agora entenda, não adianta o seu marketing ou teu time de pré-vendas se vangloriar, que gerou um caminhão de leads, se esses leads não são qualificados. Eu prefiro ter poucos leads mais bem qualificados do que muitos leads sem perfil de compra. Primeira ferramenta que você vai utilizar pra gerar oportunidades qualificadas. Google Alerta. O que eu quero que você pense? Dentro do teu nicho, tem algumas notícias que toda vez que sai uma notícia como essa, te mostram uma oportunidade. Por exemplo, na Growth. Nós somos um acelerador de vendas. Nós ajudamos a empresa a vender mais. Toda vez que uma startup recebe um aporte, recebe um investimento, é uma oportunidade da Growth Machine ajudar essa startup. Por quê? Porque ele vai precisar contratar mais vendedores, vai precisar de mais leads, vai precisar de mais oportunidades. Então o que eu faço? Google Alerta, Series A de investimento. Toda empresa que passa por um Series A vai precisar montar canal de vendas. Então a palavra startup, a palavra Series A, a palavra investimento, são todos alertas que eu recebo diariamente. Quando sai uma matéria sobre uma startup dizendo que ela está recebendo um aporte, eu já sei que existe uma oportunidade de vendas pra mim. O que você precisa pensar? A mesma coisa no teu nicho. Qual notícia mostra que uma empresa vai contratar um produto ou um serviço como o seu? Ah, trabalho no mercado de energia solar, ampliação da indústria, ampliação da usina? Não sei. Mas você tem que pensar quais são as notícias que vão mostrar que existe uma oportunidade qualificada. A maneira de você fazer engenharia reversa é você pegar clientes que você vendeu recentemente que são mais famosos e jogar o nome deles no Google pra tentar ver na época que ele te contratou se saiu alguma notícia sobre o movimento que ele fez. Segunda ferramenta, automatização de processo com o GS Engagement. O GS Engagement é o software de prospecção da Growth Machine. Nele nós utilizamos inteligência artificial pra montar processo do zero. Você consegue construir um fluxo de cadência, um fluxo de abordagem, template de e-mails, modelo e detalhe. A gente usa inteligência artificial dentro da nossa bina. Isso faz com que a gente tenha 15% mais taxa de conexão do que qualquer outra ferramenta de seus engagements do mercado. Com isso, você consegue revolucionar a tua prospecção, automatizar boa parte da atividade que seria necessário um SDR executar e com isso ter inteligência artificial e um fluxo de cadência efetivo pra abordar cada uma das empresas que você identificou no passado. Terceira estratégia, enriquecimento de dados com freelancer. O que acontece? Quando a gente fala sobre prospecção de clientes, 70% do trabalho é construir uma lista. É conseguir achar os dados da pessoa e conseguir enriquecer esses dados. Por exemplo, existem plataformas como a GoToSell que te permite ir lá, construir uma lista do zero e começar a prospectar. Só que você vai gastar muito tempo construindo a lista, indo no LinkedIn, indo no site, indo em outros lugares coletando mais informação pra poder ter dados fidedignos que vão te permitir ter eficiência no momento de abordar usando o teu GS Engagement. O que eu te aconselho a fazer? Contratar um freelancer. Existem uma série de plataformas como o Orkana, como o Freelancer.com onde você pode pagar uma pessoa pra produzir um trabalho por hora. Já paguei freelancer R$3 por lead. O que ele faz? Ele vai abrir uma planilha, ele vai usar ferramentas, ele vai construir a lista de prospecção e no final te entrega uma lista, olha lá, com a quantidade de leads que você gostaria pra você apenas prospectar. O que você fez? Você alavancou a produtividade do teu time. O teu SDR vai conseguir fazer no mínimo o dobro, principalmente se for uma lista de alta qualidade. Crie um projeto agora no Orkana e faz um teste. Depois você me conta se funcionou. Não tem jeito. Uma alta geração de demanda perdoa qualquer erro. Quando você gera muita oportunidade qualificada para o teu negócio, tudo se torna mais fácil. Eu confesso que pra mim, os grandes problemas que eu passei como empreendedor ao longo da minha trajetória na Growth Machine, todos eles foram por falta de dinheiro. Cada um deles eu resolvi vendendo mais. E a maneira mais efetiva de você aumentar vendas é gerando leads de qualidade em alto volume. Pensa comigo, se gerar um caminhão de oportunidades qualificadas pra você e pros seus vendedores, não fica muito mais fácil bater meta? Esse é o grande segredo. Agora é claro, né? Não adianta você gerar muita oportunidade qualificada e não ter um CRM pra controlar essas oportunidades. Aqui na Growth Machine a gente tem uma parceria com o Pipedrive. Eu consigo te oferecer o Pipedrive com 20% de desconto no primeiro ano e um mês gratuito. Eu vou deixar um link pra você se inscrever no Pipedrive na descrição desse episódio, mas também tem um QR Code na tela que é só você escanear. Não adianta você gerar muita oportunidade e você não ter efetividade no teu funil e nem tampouco controlar essas informações. Uma coisa é eu ter poucos leads, outra coisa é eu ter um alto volume de geração de demanda. Implementa agora o Pipedrive que isso vai fazer diferença no teu jogo. Me conta uma coisa, já deixou seu comentário? Lembra que se bater 200 eu vou liberar 3 ferramentas aqui. Lembra que vender não é sobre gerar um caminhão de leads, é sobre ter efetividade e controlar bem cada etapa do teu processo. O departamento comercial funciona como uma linha de produção e normalmente o teu gargalo vai estar na geração de demanda, mas ele migra de um lugar pro outro. Esteja sempre otimizando e atento com ele. Se você tem um amigo que precisa vender mais, tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar. Se você não curtiu, deixa sua curtida, se inscreve no canal. Assim você muda teu nível de jogo e garante que não perde nenhum conteúdo.